A população do estado do Rio de Janeiro, afetada por enchentes e inundações essa semana, vai receber auxílio do governo federal. Vacinas e medicamentos foram enviados para a região. A repórter Isabela Azevedo está no Palácio do Planalto e de lá o Vivo traz os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse trabalho do Ministério da Saúde integra um esforço do governo federal com vários ministérios e órgãos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que caíram esta semana no estado do Rio de Janeiro. 3 mil pessoas ficaram desalojadas e 200 desabrigadas na Baixada Fluminense. O Ministério da Saúde já enviou kits de primeiros socorros e 230 mil vacinas contra tétano, coqueluche e difteria. A Secretaria Nacional de Defesa Civil também está atuando nesse esforço integrado com envio de colchões, água potável, cobertores e cestas básicas. Já o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está atuando com a implantação de pluviômetros para medir a quantidade de chuvas. 309 aparelhos já foram instalados no Rio de Janeiro desde junho deste ano. Para terminar, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que já enviou ao estado do Rio de Janeiro 66 toneladas de alimentos, divididos em 3 mil cestas básicas. Renata. Legenda por Sônia Ruberti